Música 7h30 agora estamos aqui no colégio Manuel da Silva, aqui no Álvaro N, ao meu lado aí, ó. Tiago Abreu, Arão Vasconcelos e o Diego Cordeiro aí, que fizeram uma rastranca de medalha aqui no segundo Open Reverse. Comenta como é que foi a campanha, Tiago. É, fiz umas lutas aí no Absoluto, consegui finalizar todas as lutas. O meu desempenho era esse, eu vim aqui fazer o meu trabalho. Garantiu o lugar no desafio, né? Foi, foi. Estou aqui correndo atrás, fiquei entre os três aí, mas vai dar certo. Eu espero fazer esse desafio aí e ser o melhor faixão do Nordeste. Boa. E o Arão aí, comenta aí. Pô, não me dei muito bem na categoria, acabei de ficar no terceiro, mas consegui reverter o jogo, fechei aqui com o meu parceiro a final do Absoluto. Tá brigando aí no ranking ali, né? Dá pra chegar no desafio, né? Dá pra subir. E o Diego aí, liderzão do Branca Juvenil. É, né? Sempre tentando fazer o melhor que o mestre ensina, né? Pra se sair melhor nos campeonatos. Consegui ganhar a categoria finalizando as duas. E enfrentei oponentes muito fortes no Absoluto. Mas, graças a Deus, consegui arrastar tudo. Qual o detalhe daquela chamadinha ali no começo da luta? Ah, essa chamadinha aí é dos Miau, né? Sou fã dos caras. Aí eu tento fazer o jogo deles, né? Pegar as costas sempre. Agradecer quem te ajudou aí. Valeu aí. Só tenho a agradecer ao meu mestre Thiago Maia. E o meu instrutor, o João Vito, que sempre estão me passando técnicas e ajudando nos treinos. E o meu pai, né? Que tá bancando minhas competições. Agradeceram. Agradecer a Os, a Santa Saí, companhia de treino, professor, mestre, todo mundo junto aí. E aí, Thiago? Agradecer primeiro a Deus, né? Todo lugar dele. Agradecer meus professores, Marcos Souza e Fábio Andrade. Agradecer o Diego, que pagou a minha inscrição nesse campeonato aí. Ele perguntou se eu queria lutar. Ele disse que ia pagar. Eu vim aqui, lutei. Agradecer o cara. Agradecer um cara, um espetrazinho que tá me bancando em tudo agora. O Super Vilton. Eu tô sem um peste dele, que o Kimono rasgou. Mas sem comentários pra ele. Super Vilton lá. O seu Carlos Vilton. Todo mundo que me ajuda. Meus amigos de treino. Sempre tão lá, me incentivando. E agradecer a Nova União, o professor Guilherme Santos. Que sempre tá ali perto de mim. Me ajudando em tudo. Só agradecer a vocês mesmos. O Samurai, que tá dessa moral pra nós aí. Aí os campeões aí, ó. Thiago Abreu, Arão Vasconcelos, Diego Cordeiro. Aqui no segundo Open Reverse.